Música Zico, capitão do Flamengo, que cumpre o ritual que já virou rotina para esse consagrado time do Flamengo, a Volta Olímpica. Aí o Flamengo tentando o Júnior, ótimo toque, ativa a chance. Gol! Na vontade Renato, botou na frente, ele o goleiro, fez a finta ainda, Renato, vai bater. Gol! 17 anos depois, o Flamengo é campeão brasileiro de futebol. Participei de 4 dos 6 títulos brasileiros do Flamengo que você vai ver agora. Preste bem atenção, porque a nossa história é emocionante. Quem já sorriu ou chorou pelo Flamengo, conhece a força de um clube seis vezes campeão brasileiro. 29 anos separa o primeiro do sexto título. Milhões de pessoas celebram as seis vezes em que o Flamengo o mandou no Brasil. Principalmente a esse maior patrimônio, que são os torcedores espalhados não só no Rio de Janeiro, mas por esse Brasil afora. Esse é meu entusiasmo, esse é meu amor que eu sinto pelo Flamengo. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá, vai haver mais um baile no Maracanã. Poucas vezes na história do futebol brasileiro, houve uma reunião de talentos como a do incrível Flamengo do início da década de 80. Essa formação daquela equipe, você teve três gerações. Você teve a primeira geração, Zico, Rondinelli, Cantarelli, que foram aqueles que subiram para o profissional em 73. Eu que subi em 74 e o Adílio, Tita, que subiram em 75 e posteriormente depois subiu o Leandro juntamente com o Andrade. Um time com vocação ofensiva por natureza. Um time liderado por um craque, que veria a ser o maior ídolo da história do clube. Arthur Antunes Coimbra. Zico. É o camisa desse da gávea. O Flamengo foi lapidando esse diamante e se tornou a pedra preciosa do clube de regada do Flamengo. O técnico era Cláudio Coutinho, que morreria no ano seguinte. Cláudio Coutinho morreu por volta de uma hora da tarde, quando praticava caça submarina nas Ilhas Cagarras, que ficam a duas milhas e meia da costa, em frente à Praia de Ipanema. Em bela campanha, o time chegou à semifinal contra o Coritiba. E venceu na ida por 2 a 0 no dia inspirado de Zico. Dois gols. Curitiba no Maracanã. Preocupa, Zico. Preocupa, é o maior respeito. Porque o Coritiba se chegou aqui, foi por méritos e teve condições. No jogo de volta, o Coritiba devolveu os dois gols de Zico e surpreendeu o Flamengo. Coritiba 2, Flamengo 0. Mas era difícil parar quem não sabia perder. E o Flamengo virou o jogo para 4 a 3. Para o Flamengo, a primeira decisão de campeonato brasileiro, diante do forte Atlético Mineiro, diante do genial artilheiro Reinaldo. O rei tinha uma qualidade absurda. Para complicar, Zico tinha se machucado no jogo contra o Coritiba, que estava fora do primeiro jogo da final. No Mineirão lotado, Júnior falhou e a bola sobrou para Reinaldo. E o Atlético venceu por 1 a 0. Era hora de decidir no Maracanã. Recuperado da lesão, Zico deixou Nunes, o artilheiro das decisões, na cara do gol. Flamengo 1 a 0. Porque a decisão é comigo. Reinaldo empatou. E Zico fez 2 a 1. Mas Reinaldo bravamente empatou de novo. Sua imagem, machucado, mancando na comemoração, é inesquecível. Veio então daqueles lances que mudam a história. Se eu não fizesse aquele gol, nada disso tinha acontecido. Aquela geração não era o que é hoje. Essa aqui é a realidade. Por quê? A gente não seria campeão brasileiro, não ganharia a Libertadores e não ganharia o Mundial. Nunes hipnotizou Silvestre do Atlético. Flamengo 3 a 2. Naquele lance eu falei, Silvestre, olha o Cristo. Ele olhou, deu o direito e fez o gol do título. Flamengo 3 a 2. Flamengo, campeão brasileiro de 1980. Gol do campeonato! Ser Flamengo é amar e ser amado. Porque você ama o clube e muitas vezes é correspondido com as vitórias, com os títulos. Flamengo do asfalto e do morro de Deus e do povo e do meu coração. Em 82, o Flamengo já carregava o peso dos dois troféus mais importantes de sua existência. A Libertadores e o Mundial de 81. Já sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani, campeão em 80 como jogador. Ganhava força uma música que vinha da arquibancada. Um som capaz de virar um jogo. Foi assim contra o São Paulo na primeira fase. Serginho marcou duas vezes, 2 a 0 na casa do Flamengo. A torcida então cantou como nunca. O jogo mudou. Nós começamos a pressioná-los, tomar iniciativa. O Zico fez 2 a 1. Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Fizemos 2 a 2, eu empatei o jogo. Depois o Juro faz uma jogada de fundo, mete essa bola no segundo pau e o Zico faz de cabeça. Depois de eliminar o Guarani na semifinal, o Flamengo iria enfrentar na decisão o Grêmio. E você vencer o Grêmio no Sul naquela época, era uma missão quase que impossível. No primeiro jogo no Rio, Tonho marcou para o Grêmio. Mas eu acho que a gente começou a ganhar aquele campeonato quando a gente empatou com o Grêmio no Maracanã. Zico empatou aos 44 do segundo tempo. No Olímpico, um 0 a 0 que forçou a realização de um jogo extra, também em Porto Alegre. Terceiro jogo, estádio Olímpico lotado. E ele, sempre ele, abriu o placar. Nunes. Flamengo 1 a 0. Festa rubro-negra no Rio Grande do Sul. Nunes. Nunes. Título muito importante porque nós passamos por todos os grandes adversários do Brasil e ganhamos todos eles. É como ter a mulher amada, bonita e desejada. É um choppinho para quem tem sede. Flamengo é colecionar os jornais do dia seguinte. E a galera canta. Flamengo, eu sou teu fã. Tudo de boa é fantástico. Pode o Maracanã. Para 83, o time mais talentoso do Brasil daquela época, trocar algumas peças. Começou a chegar uma garotada, veio a chegada do Baltazar. O futebol continuava envolvente. Flamengo 7, Rio Negro e Manaus 1. E Zico continuava Zico. Júlio César, tomou de calcanhar e Zico entrou para mandar no campo. O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense na semifinal. Na decisão, o adversário foi o Santos, do atacante Serginho Chulato. Primeiro jogo no Morumbi. O Santos abriu 2 a 0. Baltazar, o artilheiro de Deus, descontou para o Flamengo. Do jogo de maior público da história do Campeonato Brasileiro, sairia o campeão de 83. 155.523 pessoas estavam no Maracanã. A gente olhava para cima e não via espaço em lugar nenhum. Vai começar do Maracanã. Autoriza a aula do clube. O público recorde assistiu a um show do Flamengo. Abre o espaço, tanta vinta, vai a linha do fundo, bate para trás, Baltazar ajeita, tanto giro. Júnior bate para o meio da rola, Zico. Zico reclama que a barreira está muito próxima à rola. Mesmo assim ele cobra, caprichou, toque de cabeça. Acredita, Robertinho. Parte para cima de Gilberto, tira o cruzamento, Adilho, bate de cabeça. 3 a 0. 3 de tricampeão do Brasil. Zico já estava vendido para o Udinese da Itália. Agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã. Agora como é que eu fico... Mas voltaria logo, para ser campeão novamente. O Flamengo é uma força em marcha. O seu destino é a eternidade. É gol! Ei, ei, Flamengão! A primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 87 foi disputada por 32 clubes. Eram dois módulos de 16, o verde e o amarelo. Durante o campeonato, a CBF decidiu que o campeão e o vice de cada módulo deveriam se enfrentar em um quadrangular. Daí sairia o campeão brasileiro. Mas Flamengo e Internacional não disputaram o quadrangular, pois o Clube dos 13 não reconheceu este cruzamento final. A decisão da Copa União, ou módulo verde, foi inesquecível para Bebeto. Sempre tive o sonho de poder jogar no Maracanã, vestir a camisa do Flamengo, jogar do lado do meu ídolo, Zico. Bebeto realizaria o sonho de jogar ao lado de Zico em 85, quando o Galinho voltou da Itália. Dois anos depois, em 87, Zico e Bebeto faziam parte de um time que unia experiência e juventude. Zico e Zinho para a cobrança. Partiu Zico, bateu no capricho. Um golaço de Zico na cobrança de falta. No comando, a tranquilidade de Carlinhos, um ex-jogador do clube que conhecia a Gávea como ninguém. A rivalidade com o Atlético Mineiro atravessava os anos 80. Semifinal, primeiro jogo. O lugar que um dia foi de Nunes, agora era de Bebeto. Botou na frente, Bebeto tem a chance, pé direito, bateu. Gol! O Galinho deixou passar e eu entrei com tudo. Dei uma pancada para o chão, a bola bateu e cobreu o goleiro do Atlético. Na volta, no Mineirão, um jogo incrível. Insiste no lance, capricha no cruzamento. O Zico meteu a cabeça. Gol! Zico! A atista falha, Bebeto, olha a chão, se bateu, ela vai passando. Gol! Zico e Bebeto. 2 a 0 para o Flamengo. Mas o Galo empatou. O Sérgio Araújo, bota a velocidade, bateu. Gol! Quase no fim do jogo, uma força indomável arrancou para colocar o Flamengo na decisão. Renato Gaú. Foi na vontade, Renato, botou na frente, ele e o goleiro. Fez a finta, ainda Renato, vai bater. Gol! 3 a 2 para o Flamengo. Renato para o Flamengo! O Internacional era o outro finalista. E Bebeto mostraria nas duas partidas que veio ao mundo para decidir. Ele descola o cruzamento, o toque de cabeça. Gol! Bebeto para o Flamengo! Primeiro no Beira Rio. Aos 30 minutos e 30 do primeiro tempo, faz festa a galera rumo no Negra. Aloysio, bola na área, a chance, a Marino. Gol! 1 a 1. Uma jogada ensaiada, decidiria o título no Maracanã. Era uma jogada da gente. Só no olhar, gente, eu já sabia o que ele ia fazer. Eu domino e enfio uma bola entre as águas do Inter, que vinha saindo. Para Andrade, Flamengo cerca, a enfiada para Bebeto, tem a chance, Tafarel, ele bateu. Gol! Um típico gol do Flamengo, veja no replay. No toque de bola, a enfiada de Andrade. Bebeto, Tafarel demorou um pouquinho, quando ele quis abafar o toque sutil de Bebeto. Abracei com o Galinho, aí veio o Renato, com o selo, o Zé Leonardo, o rapaz que ali. 1 a 0. O último título brasileiro de Zico. O primeiro de Bebeto. O tetra do Flamengo. O Flamengo é campeão da Copa União 1987. O que é ser Flamengo é estar muito bem acompanhado. É estar acompanhado por mais 35, 40 milhões de torcedores. É torcer por um manto sagrado, é um estado de espírito que é difícil explicar para quem não é. No início da década de 90, Zico já tinha deixado o Flamengo. Jogava no Japão. Havia um espaço difícil de preencher no coração dos rubro-negros. O Flamengo precisava de um maestro. Leo Vegido Lins da Gama Júnior assumiu a batuta. Eu estava em Pescara já no meu último ano de contrato. E a gente estava na dúvida se voltava, se ficasse. E eu voltando um dia do treinamento, o Rodrigo, o Zico tinha me dado de presente um videocassete com os gols dele. E o Rodrigo, eu não sei nem como ele conseguia, ele tinha 4 para 5 anos, ele conseguia colocar aquilo lá no cassete e vivia vendo aquela fita. Nesse dia que eu cheguei em casa, ele me perguntou assim, pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Eu falei, eu acho que de repente em breve, né? Aí eu falei para a minha mulher, eu falei, ó, a gente vai ter que ir embora. Júnior voltou da Itália. E como se ainda precisasse provar algo, guardou para 92, seu 38º ano de vida, um presente para a torcida do Flamengo. Um ano de atuações memoráveis. Júnior descadera a Sueli. Centra e Gaúcho acerta uma cabeçada no cantinho. Um gol de cinema. Eu era o irmão mais velho, eu dizia para eles, né? Pui demar, o júnior baiano, piar jogando o primeiro jogo dos 3 a 0 contra o Botafogo. O Flamengo se classificou para a decisão depois de um quadrangular na segunda fase, com Vasco, São Paulo e Santos. Esse gol no último minuto, vem oferecer essa torcida aqui, para tudo isso aqui que me prestigia. E prometo mais, para domingo tem mais, e no outro também. O Flamengo teria pela frente um velho conhecido na final de 92, o Botafogo. O Botafogo tinha feito uma campanha muito melhor do que a nossa em todos os sentidos, né? No Maracanã, no primeiro jogo da final, quem esperava um passeio do Botafogo viu um rolo compressor vermelho e preto. Abrir o marcador. Flamengo 1 a 0. Fabinho dá um belo passe para Nélio rolar por entre as pernas de Ricardo Cruz. 2 a 0, Flamengo. O cruzamento sai perfeito para a bela cabeçada de Gaúcho. 3 a 0. Uma grande vantagem para o Flamengo. O segundo jogo, um acidente antes da partida, marcaria para sempre a história do Maracanã. Uma das grades de proteção cedeu ao peso dos torcedores que se encostavam nela à espera da entrada dos times em campo. Pelo menos 20 torcedores despencaram da arquibancada. Eu não vi a cena. Só fui ver a cena na televisão. Se eu tivesse visto ao vivo, eu acho que dificilmente a gente ia ter condição de poder jogar. Vai começar o jogo no Maracanã. Quando a bola rolou, o Flamengo abriu 2 a 0. O Botafogo lutou e empatou. Mas com 2 a 2, o penta do Flamengo virou realidade. Campeão brasileiro de 1992. E eu levo para o estádio uma faixa que traduz isso. Quase todos os jogos dessa faixa. Amor indescritível. Não tem como descrever esse amor. A história dos títulos brasileiros do Flamengo termina em 2009. E parte importante do último capítulo dessa história vive hoje em Juazeiro do Norte, no Ceará. E quem manda sou eu. Que vai ser a resenha do Fortaleza. Ali é o dono, mas quem manda sou eu. Mas ele manda. Ronaldo Angelim caminha pelas ruas de seu bairro com a simplicidade de sempre. Angelim deixou o futebol profissional, mas nunca deixou o Flamengo. O Flamengo para mim é tudo, né? E eu acho que eu fui premiado, né? Não é que eu fui herói, nem isso, nem aquilo. Dezessete anos tinham passado desde o último título brasileiro em 92. Quem apostaria em Adriano, que voltava depois de rodar o mundo da bola em busca de afirmação? Quem apostaria no veterano Petkovic, que aos 37 anos retornava sem aprovação total, mesmo dentro do clube? O Flamengo apostou. Na tabela com Adriano, o passe foi mimimétrico. Assim como a conclusão do artilheiro. Décimo terceiro gol dele no brasileiro. Uma obra de arte de traços delicados. O jogador voltou! O jogador voltou! Eu acho que Pet e Adriano foram jogadores que, em decorrer do campeonato, fizeram alguma diferença. Durante o campeonato, Cuca foi demitido. Ídolo do passado, Andrade, até então auxiliar, assumiu como técnico interino. O interino teve a certeza de que o povão está com ele. Eu jamais imaginei que um dia eu ia vir ao estádio, estar aqui na beira do campo, eu torci de gritar no meu nome de novo, como treinador, não como jogador. Os resultados vieram e Andrade foi efetivado no carro. Num brasileirão de pontos corridos, o Flamengo foi, aos poucos, subindo degraus. Que pancada! Em jogos contra concorrentes diretos, São Paulo. Petkovic lançou o Zé Roberto, que tocou na saída de Rogério Senna. 2 a 1. Palmeiras, um baile de Pet. Atlético Mineiro. Gol! Na penúltima rodada, assumiu a liderança ao vencer o Corinthians. Tem que continuar do mesmo jeito, do mesmo trabalho, da mesma concentração. Faltava, então, vencer o Grêmio no Maracanã lotado, na última rodada. O Grêmio, já fora da disputa pelo título, saiu na frente. O Maracanã observou incrédulo. Para a explosão da torcida, David Braz empatou ainda no primeiro tempo. David! Gol! Conhecido pelo jeito calmo, Andrade se alterou e incendiou o vestiário. Eu te disse a ele, parece que o Grêmio está disputando o título e nós estamos cumprindo no tabelo. No segundo tempo, Ronaldo Angelim saltou. Naquele mesmo ano, Angelim sofreram uma lesão que quase o afastara do futebol. Cheguei para treinar, aí quando fui alongar lá no vestiário, eu vi quando deu um estralho na minha coxa, aí quando deu a perna já começou a inchar de vez e aí ele teve que me tirar as pressas para o hospital, já direto para a sala de cirurgia. E se demora mais um pouco, eu teria que amputar a perna, né? Porque deu uma hemorragia interna aí. Angelim se recuperou para brilhar. Naquele dia, subiu ao ar um homem. Voltou ao chão, uma lenda do Flamengo. Hexa campeão, Flamengo 2x1. E minha esposa havia ligado para mim e disse, Ronaldo, você vai fazer um gol nessa final porque você merece pelo ser humano que você é. Foi tudo sofrimento, né? É sempre assim. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol. Seis títulos. Onze camisas que defendem um gigante vermelho e preto. Uma torcida. Flamengo do sul e do norte, de todos os cantos de toda a nação. Flamengo do asfalto e do morro, de Deus e do povo e do meu coração.